Dois discípulos no caminho de Emmaus Iam falando a respeito de Jesus O viajante deles se aproximou Não perceberam que era o meigo salvador Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos que pediram no caminho de Emmaus Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Eles falavam a respeito de Jesus Varão profeta que foi poderoso em obras Diante de Deus e todo o povo Aleluia, este Jesus que ainda hoje nos conduz Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Estando a mesa tomando pão, o abençoou Partiu e o teu, eles então reconheceram Cheios de gozo Estando a mesa tomando pão, o abençoou Estando a mesa tomando pão, o abençoou Amor, como os discípulos que pediram no caminho de Amaluz, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Como os discípulos que pediram no caminho de Amaluz, fica conosco nosso amado e bom Jesus.